Em uma partida para lá de amigável contra o time do craque do táxi Lúcio Mauro, o Cuiabá Esporte Clube apresentou um novo reforço do time, Leomil Silva Teles, o careca. Minha expectativa é melhor, né? Eu sou mais um jogador, só mais um, venho para somar e com todo o respeito também quero jogar, né? Todo jogador quer jogar, então vou buscar meu espaço. Mas a expectativa é melhor, a gente acompanha, sabe? Da grande estrutura que até atraiu a gente vir para o Cuiabá. Então acho que a gente viu o Cuiabá há 3, 4 anos, não sei se é 3 ou 4 anos, batendo na trave, querendo buscar esse acesso inédito no Cuiabá. É um novo desafio, chego feliz, chego com o tempo para me preparar. Então acho que isso me motiva e estou muito feliz no Cuiabá. Apesar de ser partida de apresentação, os taxistas entraram na mini arena Pantanal do Centro Aberto de Mídia dentro do FanFest na Climate para ganhar. A minha estratégia é não perder muito, é apacando com os três e defendendo com os três, já que nós somos todos peladeiros. O Jumar aqui já é profissional, então o Real vai dar uma força maior para nós. A gente veio aqui para a gente brincar, mas a gente veio para ganhar também, né? Vamos fazer uma apresentação para que nós saímos com bons resultados aqui. A partida seguia bem no 3x2 para o Cuiabá, quando um dos seus jogadores, Rafael Frarão, teve uma distensão muscular no joelho e a partida foi encerrada. A estratégia estava dando certo, deixou a diversão e sair na frente. Na hora que nós começamos a esquentar mesmo, teve a contusão do jogador, mas se tivesse mais tempo, com certeza, nós teríamos ganho o jogo. A mistura sua parte, a Ciclota aproveitou para mostrar que, com a Copa, a capital maturicência, dois momentos de ascensão, uma na área do esporte e outra na área de mobilidade. Nós estamos falando de futebol, né? Que a Copa do Mundo oportunizou ter um grande palco para que ele seja um indutor da melhoria do futebol. Isso tem demonstrado a cada dia que os clubes hoje de Mato Grosso estão buscando ascensão. Se o campeonato terminasse hoje, já teremos duas ascensões. E do outro lado tem os taxistas, são aquelas pessoas que usam a mobilidade urbana como meio de trabalho. E foram muito impactados durante essas obras, mas que hoje têm toda a sua qualidade na prestação do serviço, com a nova mobilidade, e vão ser as pessoas que mais vão se beneficiar com essa nova infraestrutura urbana na nossa região metropolitana, que está desenhando essa nova infraestrutura em Cuiabá e Vargas Grande. Então, são duas vertentes que a Copa oportunizou. De um lado, a melhoria do futebol, e de outro, a melhoria da nossa infraestrutura.